A pergunta aqui que pode te dar hate Se tu responder dependendo Não, pode ir, pode ir, pergunta tudo Pergunta o que você quiser Pode ver, pode perguntar Ó, Felipe Feital Perguntando aqui, acredita na Bíblia? Acredito? Acredito pra caramba, mas eu acho que a Bíblia Ela foi mal interpretada Certamente, muito difícil Eu acredito, não, você pode me perguntar o que você quiser Eu vou te falar qual que é o meu lance como comediante O meu lance como comediante É diferente do seu lance como ator Você não pode ser tão de verdade 100% do tempo, infelizmente Embora você tá querendo sair da coisa da novela e tal Porque qual que é o foda do ator Eu não queria sair, cara Hoje em dia eu sinto um sentimento novo Faz um ano que eu sinto que Poxa, eu queria e agora eu acho que não quero mais Não seja, é uma decisão Mas eu acho, por exemplo, o ator Ele precisa ter uma parada do tipo assim Eu entendo você falar, mano, vou ficar um pouco fora, afastado Porque você não tá comprando o Theo Becker De Napoleão Você tá comprando o Napoleão Por isso que eu piro no Daniel Day-Lewis Você não sabe quem é o Daniel Day-Lewis Ele tá fazendo Lincoln De repente ele faz um outro cara De repente ele é um ator Eu como comediante, cara A minha função é falar merda Ou opinar sobre qualquer coisa Com viés de diversão, de humor e tal Então qualquer assunto pra mim A projeção das pessoas Por exemplo, o contador que tá me vendo Esse papo que a gente tá tendo aqui agora Ele vê em mim Tipo, que bom que tem alguém que tá falando umas merda aí Porque eu não posso falar na minha empresa E tu não tem medo de ser cancelado? Nenhum Medo de quê? Igual o Carol Concaga A pessoa acontece contigo Mas eu não sou a Carol Concaga Eu não vou falar merda que ela falou Porque eu não acredito naquilo De repente tu fala uma coisa sem pensar E a galera sabe que tu não tem esse medo A galera sente É, mas eu não tenho medo nenhum E eu vou falar assim Quem cancela a Carol Concaga É tão pau no cu quanto ela, velho Desculpa Tá, ela fez merda? Fez E você não faz, mano? E aí? Ela fez merda pra caralho Passou do limite? Tá bom Passou Mas e aí? Você vai matar? Vamos matar ela, então? É que eu fiquei com pena do moleque aquele, né? O Lucas, né? É, mas eu acho que Realmente fiquei com uma pena dele Eu fiquei com raiva dela uns dois, três dias Eu também fiquei com raiva Mas assim, tipo A vida continua E a mina agora tá sofrendo um fardo Que talvez Se a gente quer ser um cara da Bíblia É A gente tem que entender a coisa O que eu acho da Bíblia? O que eu acredito da Bíblia? É Eu não era assim Depois que o meu pai sobreviveu Eu entendi melhor as coisas Que eu acredito Pode ser daqui a dois anos eu mude Nesse momento eu acredito o seguinte É A Bíblia foi uma forma de escrever Pra humanidade Algo Não tô falando que a Bíblia Era o que tá escrito exatamente O que deve ser escrito O que deve ser falado Mas a Bíblia na verdade Ela é um manual de instruções De todas as religiões Se você parar pra pensar Tem uma coisa meio próxima O cara que é cristão O cara que é espírita Tem uma coisa chamada Energia Tem uma coisa Tem gente que chama essa energia de Deus Tem gente que chama essa energia de Tupã Tem gente que chama essa energia de Eu mesmo Matrix Cada um vai Mas o que eu acho que a Bíblia Tende a dizer O que a Bíblia tenta falar É de uma forma social Cultural Antropológica E tal Vindo da essência Do que que é o amor Do que que são as relações Então eu gosto muito Dessa parte da Bíblia Agora Você vai ler Levíticos Que você não pode Deitar com um cara Que é gay Eu falo Mano, maluco Essa merda foi escrita Em 1600 e Guaraná com rolha Naquela época Era necessário Era necessário aquele tipo De comportamento Para uma série de De questões Que estavam acontecendo Na humanidade Eu entrevisto um padre No meu achismos Que eu faço Que é maravilhoso Esse padre Padre Juarez Se não me engano Ele me fala exatamente O que cada passagem Da Bíblia quer dizer Com o tempo Por exemplo Ele falava assim Ah, você não pode transar Antes do casamento Por que que ele falava isso Na Bíblia Porque naquela época Estava tendo êxodo E a galera estava Transando pra caralho Passando doença No momento que as pessoas Precisavam fazer uma peregrinação E aquilo atrapalhava O objetivo Então você joga aquilo Socialmente Né Pra aquela coisa O problema É que você interpretar Uma coisa de 1600 anos atrás Pros tempos de hoje Vai dar um conflito Comportamental Mas a essência Da Bíblia Me interessa Falou A essência é algo De tipo Tem coisas interessantes Aqui pra uma sociedade melhor Será que vale Uma renovação? Vale Uma interpretação Mais inteligente Vale E o que me deixa puto Com a Bíblia é Caralho Por que que não fez desenho? Porque a galera fica interpretando Cada um de um jeito E escreve assim Não beberás o cálice Do seu amigo Você quer dizer o que? Que você não pode chupar O pau do cara Você quer dizer que você não pode Beber álcool Pode dizer várias coisas E cada um interpreta de uma maneira Um interpreta Tem que matar o outro As religiões Cada uma fez uma tradução da Bíblia Se favorecendo as suas regras As suas regras Exatamente Várias diferenças Eu tenho duas Eu tenho duas Três Bíblias E aí eu acabei vendo Que tem um direcionamento Apontando pro que o líder quer Aí a outra tem um outro direcionamento A outra tem um outro E na verdade Os astrólogos que escreveram a Bíblia Porque foi ditada a Bíblia por Deus Deus dita a Bíblia Dita Então Esse é o tipo de coisa Que eu não acredito Eu, Maurício Eu não acredito que tem um Deus Que falou E o cara veio Maomé, Moisés Eu não acredito nisso Mas eu acredito que Talvez o Deus Caralho, puta papo Mas assim Talvez o Deus que falou Com essa pessoa Foi ela própria Como Deus Eu acredito que nós temos energias Eu, você, você, você A gente é Deus Eram três Eram três astrólogos Estrônomos Sim, sim E os caras Durante a tradução Deus dizia pra eles Não, isso não ficou bom Não foi isso que eu falei pra vocês Façam de novo E aí eles tentavam Ainda não tá bem explicado Isso aí Então vão entender errado isso Mas vocês não conseguem E eu Vocês não conseguem entender O que eu quero que vocês digam Então deixa assim mesmo Muitas coisas eles tiveram que ir à frente Ah, que foda Eles tentavam melhorar Tentavam melhorar E os caras que estavam traduzindo O que Deus falava pra eles Não conseguiam Porque era muito complexo É Era muito complexo É Eu vejo exatamente isso Assim, eu falo Caraca, é muito complexo Pra uma sociedade Que analfabeta o Brasil Como é que a Bíblia Pode ser o maior livro Do país Que não sabe ler Escrito de uma forma Arcaica Medieval quase Vai dar merda De interpretação É Vai ter um cara Que tipo, puta Ele leu o negócio Cara O povo já não tem O povo já não interpreta Ironia Porque a gente não tem educação Ironia Sarcasmo Uma porra de coisa Quando vai ler um negócio Que tem uma série de De contextos De não sei o que Qual a chance de dar merda Eles estão induzindo tudo Mesmo Na verdade Pelo menos Na que eu frequentei Protestante É um Fazem Máquina de cartão Isso aí eu sou completamente contra Cara Sabe Máquina de cartão E induzir as pessoas A obrigarem a dar 10% E na bíblia Mas a bíblia não é filha da puta É o cara que está fazendo isso Ser filha da puta E eles não tocam no assunto Que a bíblia deixa bem claro Que Não pode fazer isso Que o Que o dízimo É só para a tribo Dos levitas Tá De Levi Então Não é pra Não é Não tem que dar dízimo Ninguém tem que dar dízimo É Às vezes Às vezes eu Dá se quiser Dá se quiser Mas não é estipulado 10% Não Dá o que ela puder Quando puder Se puder Se quiser Sim, sim Não pode ser obrigado Eu estou olhando um livro Cara Que é o Sapiens Que ele fala muitas das coisas Que foram construídas Na nossa sociedade Foi através dos tempos Então por exemplo É muito legal isso que ele fala Ele fala por exemplo Que o casamento Não sei se foi no Sapiens Que eu li isso Mas fala que o casamento Ele só surgiu Porque em determinado momento Sei lá Eu tenho A minha terra Você tem a sua terra Você tem a sua terra Para eu não me fuder Ou para Sei lá Eu pego aquela menina Engravida a outra Não sei o que Para a estrutura familiar Não se ferrar Foi criado Assim Cada um Fica com Um casal Cada um Fica com uma mulher Uma mulher Fica com um homem Para não dar merda Só como é que a gente Vai falar isso Política Vai ter o Estado Falando Não Deus falou Então você vai criando Um comportamento humano Por isso que assim Muito da religião É usado de maneira errada Porque como é uma coisa Que é inatingível A gente A gente não tem acesso Porque é abstrato demais Mas é muito fácil De você usar isso Como uma via de regra De filha da putice Então esse é o meu problema Com a religião Mas a Bíblia em si Eu acho ela muito bonita A ideia da Bíblia É do caralho Tchau